Música Vindo ao programa, já está voltando Hoje eu tenho aqui uma notícia Fabulosa, maravilhosa Agora desde já eu digo que é para quem crê É o testemunho de uma jovem Criada no islamismo E que teve um tremendo encontro com Jesus Eu creio Porque o Deus que nós servimos É um Deus soberano Ele faz como ele quer Quando ele quer Da maneira que ele quer E com quem ele quer O problema é que muitos Que se dizem cristãos Querem colocar Deus Dentro de uma caixa de sapatos E só acreditam No que a nossa pequena mente pode crer Tomé agiu assim Mas o nosso Deus é soberano Ele age da maneira Como ele quer Ele sustenta esse cosmos E a nossa mente É muito pequena Para querer acreditar Para querer acreditar somente O que podemos tocar Então esse testemunho é para quem crê Eu creio Porque Isso está acontecendo Atualmente 2016 Em muitos lugares Deste planeta Escute aqui Este fabuloso Testemunho Testemunho de uma jovem Criada no islamismo E que foi gravemente Agredida por seu pai Por se recusar Aceitar um casamento arranjado Esse testemunho Tem sido contado Essa notícia Começou a ser veiculada Pelo menos Nos canais Que eu descobri A partir de meados de julho Deste ano 2016 Então esse testemunho Está sendo contado Por missionários Em todo o mundo Como prova Do poder De Jesus A jovem foi agredida Pelo pai Ao recusar o casamento E como ele achou Que ela estivesse morta Jogou-a em um poço Para que quando os familiares Dessem falta Pudessem afirmar Que acreditavam Que ela havia fugido Para não se casar De dentro do poço A jovem teve um encontro Pessoal e marcante Com Jesus E lá mesmo Se converteu Entregando sua vida a ele E foi resgatada Por um casal De missionários Que haviam sido Impelidos Pelo Espírito Santo A ajudá-la Escute aqui agora O que ela fala Neste testemunho Isto tem sido contado Por missionários Que fazem parte De um grupo No Oriente Médio Para entregar Bíblias Eu nasci em uma família Muçulmana Ortodoxa E fanática No mesmo Muçulmano Do Ramadã Em Império Do Oriente Médio Então meus pais Me deram O nome de Ransa Agora eu nasci De novo Aceitando Jesus Cristo Como meu salvador E tornei-me Uma cidadã Do reino De Deus Eu era uma menina Religiosa Desde minha infância Eu estava sempre Na frente da linha Para as práticas Islâmicas Para recitar Ou ao Corão Fazendo as preces Cinco vezes Por dia E o jejum No mês de Ramadã Também eu sempre Mantive a tradição De usar as vestes A baia Com a cabeça E rosto Cobertos Minha família Era grande Com um pai Que tinha Três mulheres E três filhos Incluindo eu mesma Meu pai Tinha uma renda Enorme De várias Agências Comerciais Eu concluí O ensino Escolar Uma das Minhas amigas Que estudaram Comigo Na escola Tentou Me transmitir A mensagem De Jesus Cristo Que foi Crucificado Morreu E ressuscitou Ela me deu Uma amostra Do evangelho Também Ela era filha De um pastor Que ministra Com a entidade Missionária Bíblias Para o Oriente Médio Mas eu nunca Aceitei Sua mensagem E argumentos Depois da minha Educação Escolar Meu pai Queria me casar Com um homem Velho E rico Que já tinha Treze esposas Também E vários filhos Acho que eu seria Mais jovem Que o seu filho Mais novo Uma noite Fui me encontrar Com meu pai Em seu quarto Ele estava falando Com uma de suas esposas Roguei Que não Organizasse Meu casamento Naquele momento Mas Que me permitisse Fazer mais estudos Meu pai Negou Meu pedido Eu discuti Com ele Porque eu era Incapaz De imaginar Tal casamento Ele não me ouviu Em nada Finalmente Eu disse Que iria Para longe De casa Antes do casamento Meu pai Ficou zangado Pelo que eu disse E discuti Com ele De repente Ele pegou Uma cadeira E bateu Na minha cabeça Com as suas pernas Por causa De seu ataque Brutal Tive um traumatismo Craniano Meu pai E madrasta Pensaram Que eu estava morta Eles não informaram A minha morte Para os outros Amarraram-me Dentro de um saco Plástico Levando-me De carro Para uma distância Longa Após o jantar E me jogaram Em um poço Profundo Em uma plantação O poço Não tinha água E os outros Membros da família Poderiam achar Que eu saí de casa Por causa Do casamento Desinteressante Quando meu corpo Foi atirado Ao poço Vi que meu espírito Estava indo Para um lugar Em que eu Tinha certeza Que era o inferno Por meio De uma terrível Escuridão Eu estava mal Desejava uma gota De água Para a minha Profunda sede Eu sabia Que meu espírito Estava sedento Não pela água Terrestre Mas pela água Da vida Que é a palavra De Deus Eu vi o evangelho Aquele dado Pela minha amiga Da escola Na minha frente Isso me trouxe Algum consolo Tentei alcançá-lo Mas minhas mãos Não podiam Tocar nele O evangelho Guiou O meu espírito Para um jardim Incrível Havia um homem Forte Saudável E bonito Que estava Dentro do poço Ele pegou O saco Que estava O meu corpo Morto Com suas mãos Desamarrou E acariciou Minha cabeça E corpo Abri os olhos Como acordando De um sonho Eu vi As marcas De pregos Em suas mãos Ele era O meu senhor Jesus Ele me carregou Em suas mãos E me levou Para fora do poço E soprou Um sopro De vida No meu corpo E disse Eu sou A ressurreição E a vida Quem crê em mim Ainda que esteja Morto Viverá Me prostrei Diante dele E disse Com lágrimas E alegria Senhor Jesus Tu és Meu senhor E salvador Você foi Crucificado E morreu Por mim Você está Ressurreto Verdadeiramente Eu sou sua Eu acredito Em você Ergui a cabeça E olhei para ele Mas não havia Mais ninguém Ele desapareceu Eu não sabia O que fazer Mas eu estava Tão feliz Eu estava louvando E agradecendo Ao senhor Jesus Dentro de alguns minutos Um casal Missionário De bíblias Para o Oriente Médio Vieram até mim Se apresentaram Como cristãos E disseram Que o senhor Jesus Os guiou Até ela Porque eles Estavam E o espírito Deus falou Que tinha alguém Que estava Precisando Urgente Ser ajudada E o espírito Santo os guiou Eu compartilhei Minha experiência Com eles Eles me deram Uma bíblia E me levaram Para uma casa Onde cinco mulheres Trabalhadoras De uma fazenda Agrícola E pecuária Viviam Elas são mulheres Nascidas de novo E eu fiquei com elas Aprendi mais tarde A palavra de Deus E adoramos A Jesus juntas Em nossa casa Igreja E também vou com elas A fazenda Como trabalhadora Também como serva Do senhor Eu não quero voltar Para os meus pais A menos que aceitem A Jesus Cristo Como salvador Ore por meus familiares Parentes E todas as pessoas Do Oriente Médio Para que sejam Salvos Então veja que relato Lindo Isso é para quem crê Novamente eu repito De uma jovem Que foi colocada Dentro de um poço E já devia estar morta Porque o espírito dela Saiu do corpo E ela viu Que estava descendo Numa escuridão E sabia Porque já tinha Recebido a pregação Sabia que estava Indo para o inferno Enquanto nós Do ocidente Muitos Que se dizem Cristãos Estão brincando Com Deus Uma vida Estereotipada De santo Dentro da igreja E Mundana No mundo Enquanto muitos Estão brincando Lá fora Como é muito mais Difícil Se pregar o evangelho E muitas vidas Têm sede De descobrir Verdadeiramente A Deus O próprio Senhor Jesus Está aparecendo Esse relato Está aumentando Muito Os missionários Estão contando Que está havendo Esses milagres Em Grandiosidade No Oriente Médio Precisamos Levar a sério O evangelho Precisamos Levar a sério A Jesus A esse nosso Deus Todo poderoso Não dá mais tempo Para ficarmos Brincando Ou levantando Questionamentos Ou fazendo Indagações Por causa Da nossa Incredulidade Jesus Já está voltando Já está vindo Buscar o seu Povo E ele tem falado Nos quatro cantos Desse planeta Que o tempo Acabou Estamos vivendo Um mundo Que não dá mais O nosso espírito Com o espírito De Deus Não aguenta mais Estarmos neste Planeta Por isso Vigie como está Sua vida Porque Em um breve Momento O Senhor Vai dar ordem Para que uma trombeta Seja tocada E os seus Os que estão Levando uma vida De santidade De seriedade De obediência A Deus Vão ouvir este Chamado Como está Sua vida Se a trombeta Tocar nesse Momento Em que você Está ouvindo E vendo este Vídeo Você sobe Ou você vai Continuar Ouvindo A salvação É individual Por isso Por isso Vigie como está Sua vida Não dá mais Tempo Para estarmos Brincando Com o Senhor Deus é soberano E ele fala Ele revela Ele faz Como ele quer Deixe-me terminar Este relato Com uma experiência Pessoal Domingo passado Agora Foi 7 De agosto Domingo passado Culto de Santa Ceia Na igreja Que eu frequento Estava sendo ministrado Um louvor Em que fala Do noivo Jesus Levando a noiva Para Jerusalém Celestial Um louvor Muito lindo E naquele momento O Espírito Santo De Deus Começou a arder Fortemente No meu coração E falou Claramente Para mim Se pudessem Imaginar O quão perto Está este dia Ou seja O dia em que o noivo Vai levar a noiva Eu comecei a chorar E foi tremendo O que eu vivenciei Naquele domingo 7 de agosto 2016 E na hora em que Eu vou trocar o cálice Tem uma jovem Na igreja Que é uma grande Benção em nossas vidas Enquanto eu estava Tendo uma revelação Deus deu outra Revelação Para ela Ela viu O céu se abrindo E ela começou A chorar também Foi assim Maravilhoso E o Senhor Está alertando A sua igreja O seu povo Não brinque Se pudessem Imaginar O quão perto Está este dia Nós não temos Muito mais tempo Se você não crer Então espere Mas os que creem Continuem Perseverando A luta A luta está grande Cada um de nós Está passando Por uma luta Diferente Mais breve A palavra do Senhor A palavra do Senhor Diz que ele enxugará Toda a lágrima Dos nossos olhos E nós vamos estar Participando De um grande Banquete A noiva E o noivo Num glorioso Casamento Que Deus te abençoe Poderosamente E que esse testemunho Aumente a sua fé Deus te abençoe Deus te abençoe E que esse testemunho Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe